Os mesmos jornalistas de sempre, especialistas e políticos, discutindo o que eles não conhecem, segurança pública. O que falta ao nosso policial militar, civil, federal, agente penitenciário, rodoviário federal, integrando as Forças Armadas para bem cumprir a sua missão? Então, falta-lhes uma retaguarda jurídica, falta-lhes o excludente de licitude em operação. Uma garantia que, lá na frente, ele não será submetido a uma auditoria militar ou a um tribunal do júri. Só tratando essa questão a partir disso, nós podemos discutir segurança no Rio de Janeiro e no Brasil. Entendo que a população está assustada e merece alguma coisa. Defendemos a intervenção, sim, mas não dessa forma, feita nos porões do Palá do Planalto, longe dos integrantes das Forças Armadas e longe da culpa da Polícia Militar e Civil do Rio de Janeiro. Isso tudo me cheira mais um remendo apenas. E nós queremos algo sério. A insegurança no Rio de Janeiro tem que ser combatida com energia ou, se for o caso, com mais violência ainda. E, obviamente, com excludente de licitude para o nosso operador da lei. Deus salve o nosso Rio de Janeiro.